Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Conseguindo o primeiro jogo do melhor anime da galáxia. É lá no canal PandaZoeiro, eu já vi um vídeo desse canal aqui, foi inclusive um membro do canal, inclusive ele, que é o membro do canal também aqui, e pediu pra ver esse vídeo aqui, pra dar uma moral pro cara, então bora assistir aqui pra ver o que será esse primeiro melhor jogo de anime da galáxia, enfim, que anime é esse, né? Vamos ver, vamos descobrir aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Vamos ver. Ele falou que tá bom esse vídeo, vamos ver se tá bom mesmo. Eu não acredito que em todos esses anos, animes fracos como Dragon Ball, Pokémon e Naruto recebem vários jogos, cara. É muito estranho, parece que alguém tá tentando apagar a existência do melhor anime da história da galáxia, cara. Mas isso não vai ficar assim, eu vou dar um jeito de arrumar um jogo desse anime. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque alguém tá tentando apagar esse melhor anime, cara, esse anime maravilhoso. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Pra ele voltar ativa, voltar a ser famoso e ficar onde merece, no topo. Mas... Se tiveram que acontecer, eu ia falar um de bocão no peito. Ahem, 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 vai cagando uma fita. Ih, rapaz. Mas como eu vou fazer isso, cara? Eu tô pensando aqui, mas eu... Ih, rapaz. Eu tive uma ideia. Sempre achei que seria útil em algum momento. Cadê? Aqui, aqui. Achei. Eu achei. Eu achei a minha salvação. Alguém pode saber? Isso aqui tá me falando que vem nessa caixa de celular. Aqui está. A salvação. Achei a minha máquina do tempo. Ainda bem que eu consegui achar na Dark Web essa maravilha por apenas 41 centavos, rapaz. Eu espero realmente que funcione. Eu tenho que voltar para sim mostrar ao mundo o que em um jogo desse ali não é capaz. Beleza. Preciso arranjar as coordenadas certas para poder chegar no Japão. Aqui. Aqui. Então tá. Segundo minhas coordenadas, tá neste lugar no Japão. Ok? Ok. Aham. Tá pronto. Agora, eu preciso achar um lugar perfeito para usar essa máquina do tempo. Preciso de um lugar isolado. Não pode ser no meu quarto. Não tá, né? Nunca se sabe se entre as dimensões pode fazer frio, não é mesmo? Pode esquecer. É isso mesmo, né? Nesse caso é melhor você colocar uma roupa de astronauta, quer. Vai que tu passa no bagulho aí da dimensão aí igual um doido aí e fica por lá mesmo e pelo menos tu vai estar respirando por algumas horas ainda. É, realmente. Tempo. E eu preciso escondê-la. Vamos. Bem segura. Porque ninguém pode saber dessa operação secreta. Vamos embora. Ué, mas tu me ia viajar um tempo e tá correndo por quê, bicho? O cara bota o casaco, mas não bota a calça, cara. Como é que é isso, cara? Cara, esse cara lembra muito Gilberto, mano. Na moral. É a hora. Vamos. Meu Deus. Meados de 2010 em algum lugar no Japão. Ano do auge do anime. Que anime? Vamos embora. Em 2010 eu tava namorando com a minha esposa ainda. Que casa estranha. Pensando em casar ainda. Será que essa casa é de um japonês mesmo? Não sei, cara. Parece muito... Uma casa de brasileiro, sei lá. Tenho que vir aqui, né? Espero que eu não esteja dormindo, mas o cara precisa dele acordar. O que é isso? Será pra ser uma arma? Mano, o cara tá com um pedaço de graveto na mão como se fosse segurando uma R15, tá ligado? Eu vou entrar aqui boladão agora, mané. Fazendo fatiou, passou boa 06, caralho. Olha a língua. Hum, pastelzinho de frango rabu. Ah! Ok. Não interessa por que eu tô aqui. Eu preciso agora de um jogo, tá? Mas você é programador? Você tá morando numa casinha meio simples. Eu achei que você ia morar numa mansão lá. Me fala que você é programador, não é? Mitsubishi Yamazaki Yasuo. Que porra é essa, mano? Mano. O que você tá fazendo aqui? Usei um tradutor. Ih, mano. Mas não, calma, calma. Eu só preciso mesmo de um jogo. Ai, caralho. Mas eu queria saber se você realmente é programador? Mas é claro, todo mundo aqui no Japão é programador. Ah, é verdade, né? Qualquer um. Oxete. Ó, eu não quero te machucar. E eu pretendo te pagar por isso, tá? Eu preciso de um jogo... Vai pagar com carta de Wigio, mané. Esse cara é brabo mesmo. Caralho. Urgentemente, tá? É urgente mesmo. Eu preciso de um jogo aqui. Eu vou te dar essa especificação. A pessoa que você faça aí. Você não quer te machucar não, ok? Esse cara que ele botou muito engraçado, mano. Hai. Como assim? Você já aceitou? Mas é claro, aqui no Japão todo mundo é educado. Vou fazer logo para você. Ah, ok. Enquanto isso, sente aí e fique vendo animes. Porque isso pode demorar um pouco. Tá. Vou ver aqui um... Hentai. Tá. Pode fazer aí. Meu Deus. Acorda. Acorda. Tá parecendo o meu filho falar, cara. Tá parecendo o Guilherme quando eu tô dormindo. Papai, acorda, papai. Acorda, acorda. Acorda. Ei, ei, ei. Acorda. Que que foi, seu japa, hein filho? Já está pronto o seu projeto. Que que você não disse logo? Ai, cara. Tá aqui o páreo. Meu pai do céu, Jap, isso aqui é maravilhoso, que é lindo. Você com muita sabedoria. Agora, cadê meu dinheiro? Ah, é? Claro, claro, claro. O dinheiro. Ok. Aqui, ó. Toma. Obrigado, brasileiro. Isso aqui vai ser de grande ajuda. O que que é isso? Isso aqui é nota falsa pra... Já foi. Nossa, a corridinha é muito cringe no meu namorado. do presente. Tô com muita... Tô com muita honra. É muito ruim, gente. Tô com muita honra. Brasil, mas na verdade é o Japão, japoneses pô, acho que a gente deve ter inveja da gente, copiou tudo, né? Eita, nóis! Tomara que eu não tenha direito de autorar essas músicas que tá colocando, bicho, na moral, tem que dar uma olhada depois. Ah, foi divertido, mas voltando pro nosso quarto, é isso aí. E temos agora o jogo do melhor anime do mundo, e eu vou mostrar agora no meu canal pra todo mundo ver essa obra-prima. Qual é o jogo? 3h28 da manhã Olá, fãs de todo meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, e este vídeo aqui, rapaziada, é muito especial, tá? Eu recebi contato de uma das pessoas que trabalharam, né, num anime muito famoso, né, que todos amam, não, pra mim é o melhor anime do planeta, tá? Ah, qual? E ele me mandou a demo de um jogo que eles criaram. Rapaz, eu não tô acreditando que simplesmente aconteceu isso comigo, tá ligado? Então é isso, galera, ó, nesse pendrive aqui, né, tem uma demo de um jogo que eles criaram, esse anime nunca teve um jogo. Qual é o jogo? Calma, cara. Que eu pesquisei, só que ele foi stink, porque eu acho que eles acharam que não estava bom o suficiente, não estava a altura deste anime, então, ó, estou aqui com a demo, e eu vou jogar junto com vocês, eu tenho certeza que está maravilhoso, tenho certeza. Tomara que seja um anime brabo mesmo, se for, eu vou concordar contigo, senão eu vou te zoar, bicho. Que vocês vão gostar, então, ó, capricha no like aí embaixo, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo que eu estou mostrando nesse vídeo, e também deixe o like nesse vídeo que você está vendo, né, esse vídeo aqui, que está mostrando esse vídeo aqui, tá ok? Então é isso, galera, vem comigo jogar esta demo do melhor anime do mundo em um jogo, Boku no Pico, é isso mesmo, meus amigos, é o melhor anime do planeta Terra, meus amigos, ó, esse jogo aqui, ó, vai ser com certeza maravilhoso, então roda a vinheta e vamos jogar logo! Tá aqui o pariu! Mano, eu não acredito que esse cara fez esse vídeo na intenção de Boku no Pico, e agora eu entendi o que ele insistiu tanto por assistir esse vídeo, cara. Mano, eu estava pensando que ele ia falar o melhor jogo, tipo, sei lá, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, se bem que esses dois têm jogos, mas só que, né, eu acho que já são antigos até, podem ter um remakezinho, sei lá, de repente já tem, eu não sei, mas eu não sei, cara, mano, sério, Eu não acredito isso, mano, cacete! Ai, parda, pô, beleza, ó, já vi aqui, já tá no meu Playstation, e ó, acabei de entrar aqui, eu até iniciar aqui pra vocês, ó, tá maravilhoso, né, eu vi, os caras falaram pra mim que as cutscenes são cenas do próprio anime, tá ligado? Então, pô, quem gosta desse anime, que é praticamente todo mundo, vai amar, rapaz, pô, nada como uma nostalgia aí pra nós, né, rapaz, eu tenho certeza aí que muitos youtubers vão gostar desse jogo, eu vou vender o jogo, aqui, tá ligado? Vou vender essa demo aqui pra um dos sortudos aqui, né, e ó, eu convido todos vocês aí a participarem, principalmente o meu canal de react favorito, eu não posso falar o nome, né, mas ó, vamos dar uma dica aqui, ó, ele tem uma espada grande, ó, mas enfim, eu não posso falar mais nada, então ó, vamos começar aqui logo, eu não vou mostrar muito porque pode dar de retoral, eles foram pra não mostrar muito, tá ligado? Não pode dar muito spoiler, mas é pra jogar um pouquinho aqui pra vocês, ó, mas deu, valeu que eu vou jogar tudo, né, então ó, já começando aqui as cutscenes, né, tudo certinho, musiquinha, tudo certinho, né, então ó, vou mostrar, eu vou tentar zerar aqui o jogo, porque o jogo é demo, então é meio curto, né, então ó, vai ficar bem de boi, vai ser maravilhoso, hein, é, já começou aqui, né, a gente tem que ir controlando, é, o pico aqui, né, porque ele tá com, ele encontrou aquele cara lá que deve ser amigo dele, né, então eles vão andando até o carro, aí ó, tem que andar com ele aqui e tal, aí chegou o momento aqui do carro, né, agora a gente tem que, como é que é, tem que mover o analógico pra, pra lamber o sorvete, porque ele tá meio estranho, mas assim, eu lambo aqui, enfio a boca aí, eita, pô, eita, caiu o sorvete na, na, no, no, na brusa do, do, do amigo dele, né, aí tá, tá ajudando a, a limpar, aí eu tenho que, porra, caraca, tá de sacanagem que você vai, mais, ah, puta, mano, tá voltando tudo de novo, cara, meu trauma, meu, muito obrigado, panozeiro, muito obrigado, muito obrigado, veio o analógico, né, pra, 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 limpar, com a boca, né, aí vai, e, que a boca aí, se eu vi, rapaz, eita, pintou um clima, ó, pintou um clima aí, tá ligado, ixi, marido, eita, eita, o que, o que que é isso, o pico, o pico, tá, 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 o que que é isso, ele tá tirando a roupa, opa, queima aí, é, o que que é isso aqui, pra apertar X, pra, 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 pra espada, é, que eles tão lutando, né, eles tão lutando aqui, é, num jogo de RPG, aí quer que ele enfie a espada no, 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 na, na caverna, né, que é uma caverna, é bem, é, é, é uma caverna, aí apertar, entra, e sai a espada, entra, e sai, entra, e sai a espada, entra, e sai, 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 É o líquido do monstro. Ó, agora a gente tem que mirar pra cima pra jogar em cima. Opa, mirar, ó. Jogou pra cima o líquido. O sangue dele é branco. Nossa, sujou tudo o teto da caverna. Mamatsu no pausai? Sei lá, eu acho que é esse jogo que ele queria jogar, na verdade. Acabou vindo essa bola. Nossa senhora, esse jogo tá maravilhoso, cara. Empolgante. Cara, não sei o que é que tá gemendo. Tá gemendo de dor, né? Tá gemendo de dor aqui. Eita, meu pai do céu. Mas sujou tudo de sangue branco, rapaz. Que isso? Tá muito sujo aqui tudo, né? E tal. Ó, eu vou continuar jogando aqui com você. Daqui vai tá maravilhoso, rapaziada. Provavelmente o jogo vai ser só a parte 1, né? Então, vai tá de boa. 8 horas e 1 minuto. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce, Pico. Pelo amor de pai, Pico. Sobe e desce, Pico. Pelo amor de Deus. Vira. Isso. Ok. Aí o amigo dele vai pra trás. Pega a espada dele. Pra enfiar no... Pra matar outro monstro. Ok. Agora é bolinha. Entra. E sai. Entra e sai. Entra e sai. Tá gemendo de dor. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Então é isso, galera. Isso foi a demo. De... 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 Boco no Pico. O game. Tá certo? O que eu vou tirar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá maravilhoso. 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 Se vocês gostam... O que foi? Parou na tua boca também, irmão? O... Saiu da tela e foi pra tua cara e você se engajou. Não esquece do like e da inscrição. Que isso ajuda demais. E eu, hein? Aqui o canal. Muito obrigado. Eu espero que vocês joguem também futuramente. Porque esse jogo... Eu nunca espero. Esse anime já é maravilhoso. A série... O jogo... É melhor ainda. Né? É muito monstro pra matar. É muito sangue branco. É muito sangue branco. Jorrando. Então... Eu espero que vocês gostem. Muito obrigado. Não, mano. Não, mano. Não faz isso, mano. O cara tá com mal de Parkinson, mano. What the fuck, mano? O que? Gozou também? O que? Que ciroula é essa, mané? E morreu. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! É isso que dá, né? O cara, ele não tinha o poder da Black Shark para poder suportar a tamanha radiação desta porra desse anime, tá ligado? E aí o cara vai e ainda joga, tá ligado? Se bem que parece que ele tava fazendo todas as cenas no jogo, no suposto jogo. Enfim, era bem que ele não mostrou. Porque senão... Putz que paróvis, mano. Até eu com o poder da Black Shark eu fiquei meio traumatizado, mas eu já tô bem, tá ligado? Agora o cara vai e me volta nesse negócio. Brincadeira. Bem feito, meu irmão. O cara ficou ali no final se tremendo. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou te contar, meus irmãos. Espero que vocês não tenham sofrido com essa radiação desse vídeo. Porque, olha, mano do céu. Pra que lembrar dessa desgraça, mano? Eu pensei que ele ia falar qualquer outro jogo. Sério, de coração. Eu não sabia que ele ia fazer isso aqui, cara. Na moral. Mas, enfim, consegui sobreviver até o final. Bom, o link dele estará na descrição. Quem quiser dar uma moral pro cara, bora dar uma moral pra ajudar ele lá no canal dele. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de ver mais esses vídeos aqui também, tá bom? Que de repente vocês devem ter deixado passar. E é isso. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.